No final dos anos 50, uma euforia tomava conta dos Estados Unidos, o rock'n'roll. Elvis, Chuck Berry, Little Richard, finalmente os jovens tinham uma voz, uma cultura para chamar de sua. A cultura seria transformada para sempre, mas eles ainda não sabiam que havia alguns desvios e buracos no trajeto. Nem todos os heróis chegariam lá. No dia 3 de fevereiro de 1959, três desses jovens astros, Buddy Holly, de sucessos como There'll Be The Day, e Peggy Sue, Big Bopper e Heath Valens, autor de La Bamba, então em turnê, juntos pelos Estados Unidos, ficaram frustrados com as condições do ônibus de turnê. Alugaram um avião, um Beechcraft Bonanza, para irem à próxima parada em Minnesota. Logo após decolar, em tarde da noite, com condições ruins de inverno, o piloto perdeu o controle do avião, que caiu num milharal, matando a todos. Esse dia ficou conhecido como o dia em que a música morreu. Depois desse dia, nada mais foi o mesmo. Elvis foi para o exército na Alemanha, Chuck Berry foi preso, Jerry Lewis caiu em desgraça, Bill Richard largou tudo para ir para a igreja. Foi realmente o dia em que a música morreu. Eu estou lembrando disso porque hoje pode ser o dia em que a democracia morre. Da mesma forma que no início do rock'n'roll, nós vivemos os últimos cinco anos em uma euforia. Descobrimos que tínhamos voz, que não éramos a minoria e que o Brasil pode ter jeito, sim. Criamos nossa própria cultura, nossos próprios canais, nossas próprias piadas. Vimos um partido e um ex-presidente poderosos e corruptos serem nocauteados. Renovamos nossas esperanças, criamos coragem, tivemos nossas batalhas, nossos heróis. Elegemos um presidente. Lotamos ruas, perdemos alguns soldados, brigamos no zap, falamos a verdade, fizemos nossa voz ser ouvida. E ela foi ouvida. Por donas de casa, empreendedores, caminhoneiros, tios do churrasco, adolescentes, vovós, motoristas de aplicativo, chapeiros, feirantes, policiais, agricultores, malucos de todos os tipos. E eles se inspiraram e se uniram a nós. Mas a nossa voz também foi ouvida pelos picaretas que sempre mandaram em tudo. E eles começaram a se mexer para que isso nunca mais se repetisse. Juízes passaram a agir como políticos, políticos passaram a agir como gangsters e jornalistas passaram a agir como cadelas dos dois. Nos chamaram de mentirosos, de antidemocráticos, de fascistas. Chamaram a si mesmos de sinceros e escolheram quem iria decidir o que é verdade. É o único jeito quando seus crimes estão sendo escancarados em público e você não tem argumentos. Cale o outro lado. No dia que a música morreu, em 1959, havia três pessoas envolvidas. No dia em que a democracia morreu, também. Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Arthur Lira. Ontem pela manhã, Fachin e Moraes visitaram Arthur Lira em sua residência oficial para assinar acordo entre TSE e Câmara, com o fim de combater a desinformação nas eleições. Algumas horas depois, Lira incluiu na pauta a votação de urgência do PL das fake news. Pela cara dele, dá pra ver que ele estava super à vontade, quase não foi coagido, quase não deve ter rabo preso no STF. A liberdade de expressão que já voava abaixo, com pouca visibilidade e péssimas condições, pode cair e se espatifar no milharal a qualquer momento, acabando com a nossa história. Mas não só a nossa. Como diziam os voluntários da Guerra Civil Espanhola, se você tolerar isso, seus filhos serão os próximos. O PL 2630, que tem como relator o comunista Orlando Silva, será votado hoje na Câmara. Se aprovado, ele vai calar não só a mim, ao Gustavo Gaia, ao Fred Rodrigues, à Bárbara, à Paula Marisa, ao Mauro Fagundes, ao Kim Paim. Ele vai calar você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Vai ter gente que vai nascer, crescer e envelhecer sem saber o que é poder falar o que quiser. Eles não merecem isso. Se o PL 2630 for aprovado, eu não vou mais poder falar o óbvio, que Lula é um ladrão, que o Bolsonaro é um patriota, que a Maria do Rosário é xarope. Não, isso pode dar cadeia. Os caras que nos chamam de ameaça à democracia simplesmente colocaram a toque de caixa, em regime de urgência, a maior ameaça à democracia que esse país já viu. Um país perde a liberdade assim, numa canetada em 4 segundos. Para recuperar, leva 40 anos e o custo são vidas. Sangue. Para que seus filhos não paguem esse preço, lutem agora. Pressionem os deputados. Essa é a hora. O pequeno avião que carrega a nossa liberdade, a nossa democracia, está prestes a decolar. Pegue o controle. Ou sabe-se lá quando a gente vai se encontrar de novo. Por hoje é só. Tchau. Tchau. Tchau.